Encontrei Hoje não chora o mar Encontrei Nos meus olhos a razão De ser Uma logica e o carinha Desmatando a solidão Há tanto tempo foi a minha companheira Hoje não chora o mar De uma árvore pro outro É, o nosso amor é como um filme, uma história de cinema Só a gente vai Incendiando, sem desejo repetindo Aquela cena de amor Eu gosto de beijar na sua boca De beijar na sua boca De pegar gente cheia de amor Mas eu gosto De beijar na sua boca De beijar na sua boca De beijar gente cheia de amor Mais uma muito bonita E você contornar Inevitável de acontecer Então briga pra quê? Também gosta de olhar Tem nada a ver Ficar de mal O que é bonito é pra se ver Mas é um estilo natural Tem nada a ver Ficar de mal É bonito é pra se ver É um estilo natural Malandragem é poder Ficar despreocupado Se tem outro azarando Ou mandando recado Se ele está te cantando eu não sei Mas se olha de um certo jeito Todo mundo provou Eu notei O seu povo inteiro Quando chegou na festa Eu vi Geral estava te olhando Mas Olhando e filmou Eu senti Que estava me amando E na música linda eu provei Para todos que sou o primeiro E é o som de Malaya Jove o telefone Lave o tempo inteiro Ficar O que? Chove o telefone Mas eu já ganhei Seu coração E tá Toda noite sozinha E me recebe Chove o telefone Chove o telefone Chove o telefone Na sua vida Mas eu já ganhei seu coração Não adianta chegar, ficar de cara feia Eu conheci o samba antes de te namorar Se você me ama, segura sua onda Participa no critique e comece a cantar Não adianta chegar, ficar de cara feia Eu conheci o samba antes de te namorar Se você me ama, segura sua onda Participa no critique e comece a cantar É assim que é, é assim que tem que ser Filma o pagode até o amanhecer É assim que é, é assim que tem que ser De segunda a segunda o samba pra valer A batucada, a batucada te pegou, meu amor Filma na palma da mão, por favor Canta com o coração pra alegrar O samba não pode parar A batucada, a batucada te pegou, meu amor Filma na palma da mão, por favor Eu gosto de lelê, eu gosto de lelê Então vale lê 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 Chega de sofrer vivendo nem se vai e vem Ah papai, sei que vai chorar e implorar meu perdão Mas eu vou dar mole pra gai Ela tem o charme que não dá Se eu bobear no palco dela eu vou trair Ela sabe o que tocar na emoção Ela mexe na minha emoção Ela não merece o amor Vou dar o castigo, ela tem que melhorar Eu tô decidido e não vou E toma lelê, e toma lelê Lelê, 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 lelê E toma lelê Lelê, lelê, lelê Lelê, lelê, lelê Lelê, lelê, lelê Lelê, lelê Lelê, lelê, lelê Lelê, lelê, lelê Quando a gente se encontrar, tudo vai ser tão perfeito Eu quero que eu te diga mais Eu vou aliviar esse aberto no meu peito E vontade não dá mais Se o telefone é bom, imagina que me perdo Vou sentir o seu calor Sem medo de ser feliz, com o coração aberto Já me acostumei com seu jeitinho de falar no telefone, besteirinhas Quando eu te pegar, se eu tá perdido, ela vai me arrepender de um dia Eu peço, por favor, não se apaixone, que eu não sou aquele homem Eu só tenho cara de santinho, sempre faço com jeitinho Noitada de quem acreditou, eu prometo te dar carinho Mas eu te dizer sozinho, ele fica voando Quem sabe um outro dia a gente possa se encontrar de novo Prometo te dar carinho Mas eu te dizer sozinho, ele fica voando Quem sabe um outro dia, sabe um outro dia a gente possa se encontrar de novo Toma, Lele Toma, Lele